Glória a Deus! Hoje é domingo, dia 19 de fevereiro, mais um dia para nós agradecermos ao Senhor, para nós meditarmos a sua palavra, sermos enriquecidos espiritualmente. E o nosso devocional do dia vem de 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Fiel é o que vos chamo, o qual também o fará. Descanse no Senhor, descanse em Deus, tudo aquilo que o Senhor te chamou, te capacitou, ele vai realizar, porque ele é fiel. Apenas descanse nas promessas do Senhor, ele tem o tempo correto, o tempo certo de todas as coisas. Apenas descanse e siga em direção ao que ele te chamou a fazer. Pai querido, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, lavado e remido no sangue de Jesus, eu oro com todos que oram comigo. Senhor, obrigado por mais esse dia, Pai. Abençoe este domingo com a tua presença, com o teu desembaraço, com o teu poder, com a tua alegria, com a tua paz, com a tua sabedoria, com o teu amor. O Senhor é fiel ao Pai. Todos aqueles que o Senhor chama para determinadas funções, o Senhor vai desembaraçar para que aquilo aconteça. Obrigado, meu Deus, por ser maravilhoso e por ter planos maravilhosos de bênção e vitória para aqueles que se prostram ante a ti. Em nome do Senhor Jesus, eu orei com todos que oraram comigo. Amém? Jesus te ama. Tenha um ótimo domingo na presença do Senhor. A noite é reflexão da noite. Até lá. Paz. A noite é reflexão da noite.